Muito boa noite a todos. Sim, esta jornada é uma jornada decisiva no que consta à liderança e eventualmente, no meu caso, no caso do Sporting, à tentativa ou não do segundo lugar. Já disse aqui na semana passada, ou há duas semanas, que a maneira como Marcel Kaiser assumiu o jogo em casa perante o Futebol Clube do Porto, tinha eventualmente como primeira intenção, ainda que escondida, o tentar aproximar a um lugar de Champions. E hoje isso, para mim, na minha ótica, fica também retirado de cena. Ou seja, acho que hoje em dia, com este resultado do Futebol Clube do Porto, obviamente que se relança o campeonato. Vejo um Benfica com uma dinâmica de vitória muito perto, muito próximo daquela dinâmica de vitória, de onde perde que o Sporting 3 era em casa e depois, através também de relançar jovens como Renato Sánchez, aquela dinâmica de ganhadora que fez-me lembrar esse Benfica dessa altura. Obviamente, comparativamente com este lado do João Félix, que é o miúdo que está a dar este sangue novo e esta frescura toda a este novo Benfica. Já lá vamos. Já lá vamos, obviamente. Mas não, mas para concluir, acho que sim. Temos Liga. Infelizmente o Sporting hoje diz definitivamente o adeus à Liga. Uma Liga a três com o Sporting fora do título. Sim, sim. Eu acho que até é inteligente da parte do Sporting assumir a derrota da Liga, assumir que está fora da posição de Champions e olhar com tapês e medida para o que resta desta época. Ou seja, temos a Taça de Portugal. Infelizmente, já na quarta-feira com na Luz. Portanto, não é propriamente a melhor maneira de esconder, é uma mais missão voltar a jogar com o Benfica nesta semana. Mas temos ainda também a Liga Europa. Portanto, eu acho que o Sporting tem ainda motivações extra-campeonato. E como adepto é isso que tenho que pensar? Para além disso, ainda pegando na entrevista que deu esta semana a Federico Varandas, há toda uma preparação da próxima época, que acho que obviamente tem que começar a ser pensada nesta altura.